Olá! Você está pensando em comprar um bem ou aumentar o seu patrimônio, mas precisa de uma mãozinha para assumir esse compromisso e juntar dinheiro? Para que investir todo o seu capital de uma única vez se você pode programar a compra sem pagar juros e ainda deixar o seu dinheiro aplicado? Tem gente que realizou o sonho da casa própria, do carro novo e também usou o consórcio para investir, construir, reformar, quitar financiamento e não para por aí, pessoal! São muitas possibilidades. Dá para comprar barco, avião, trator, ônibus, caminhão, equipamentos e até placa de energia solar. Gostou? As pessoas vivem cada vez mais hoje. Nunca foi tão necessário planejar a vida financeira. Por falta de disciplina, muitos acham difícil poupar. Mas a maioria dos brasileiros já entendeu a importância de economizar e de investir para garantir um futuro tranquilo. O consórcio é a melhor opção, pois tem parcelas mensais menores por não ter juros, só a taxa de administração. Aí ela acessou o nosso site, fez uma simulação com o valor do crédito e da parcela. Decisão tomada, foi só reunir os documentos e pronto! Com o consórcio da Caixa, dá para comprar, construir ou reformar, seja na cidade, na praia ou no campo, e utilizar recursos da própria carta de crédito para oferecer lances em motivo. Imagine você comprar um imóvel e não pagar por tudo ele. A gente compra uma carta de 130 mil reais para imóvel. Paga 674 por mês. A partir da primeira assembleia, você já pode ser contemplado. Você pode ter esse crédito liberado, comprar o imóvel e alugar esse imóvel pelo valor da tua parcela. Quem é que vai estar pagando o seu investimento? O seu inquilino. Tem clientes que tem 5, 10, 15 cartas trabalhando desse jeito. Pense nisso para que você possa aumentar o patrimônio da sua família, gerar uma renda futura, gerar uma aposentadoria. É um plano muito bacana.